Devia ter amado mais, ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais, me até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado as pessoas como elas são A cada um cabe alegria e a dor que traz no coração O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger enquanto eu andar Devia ter complicado menos, trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos, com problemas pequenos Ter morrido de amor Queria ter aceitado a vida como ela é A cada um cabe alegria e a tristeza que vier O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger enquanto eu andar Devia ter feito o sol Devia ter complicado menos, trabalhado menos Ter visto o sol se pôr E aí pessoal, legal? Mais um vídeo aí pra vocês, certo? Eu sou Edu Torres Se inscreve no canal, compartilhe lá Curte, comentem Aperte o sininho lá, certo? Toda vez que eu fizer o vídeo Vai dar notificação pra vocês, tá bom? Ajude a divulgar o meu trabalho Ok gente, valeu e até o próximo vídeo E aí